Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal. E gente, hoje a receitinha, eu vou ensinar pra vocês como fazer sorvete de morango feito com suco em pó. Gente, muito fácil de fazer e fica delicioso. E o melhor, rende muito, gente, dá em torno de 3 litros de sorvete ou até mais. Depende muito da sua batedeira. Eu uso a batedeira simples e rende em torno de 3 litros. 3 litros e pouco. Mas se você tiver uma batedeira planetária, pode render até 4 litros de sorvete, gente. E fica uma delícia. Fica idêntico ao industrializado e até melhor, porque você sabe os ingredientes que você tá usando. Então, se você usar ingredientes de boa qualidade, seu sorvete vai ficar ainda melhor do que aqueles sorvetes industrializados. Eu super recomendo essa receita pra vocês, gente. Eu sempre faço aqui em casa. Todo mundo adora esse sorvete. E eu vim compartilhar com vocês. Eu espero também que vocês gostem, tá? Mas antes de começar a nossa receitinha, eu vou pedir pra vocês deixar o like. Se inscreve aqui no canal se você também não é inscrito. Se tiver sugestão de vídeos aqui pro canal, pode deixar aqui nos comentários também. Ou se preferir, pode estar mandando lá pelo meu Instagram, que é arroba simone.silva.oficial. Eu aproveito e já me segue por lá também, tá bom? Então, se tem mais enrolação, vamos lá pra nossa receitinha e vem comigo! Bom, pessoal. Pra fazer o nosso sorvete de morango, a gente vai precisar de um leite condensado, um creme de leite, 400ml de leite, tá? Que o meu leite tá um pouquinho frio. Um pacotinho de suco. Eu tô usando esse daqui da Tang, tá? De morango, mas você pode fazer de outro sabor. Vou usar também, gente, uma colher de chá de emulsificante, tá? Emulsificante é bom colocar, gente, porque ele deixa o sorvete mais cremoso e ele também faz render bastante. E também, opcional, a liga neutra. A liga neutra, gente, ela serve pra quebrar um pouco daqueles cristais de gelo que fica no sorvete, tá? Ele fica bem gostoso, não fica com tantos cristalzinhos, tá? Então, a liga neutra serve pra isso, mas a liga neutra é opcional, tá? E são esses os ingredientes. Agora a gente vai bater no liquidificador, exceto a liga neutra com o emulsitab, tá? Que eu vou estar colocando depois, na hora que a gente for bater na batedeira. Agora eu vou bater esses ingredientes aqui, tá bom? Bom, gente, agora aqui no liquidificador eu vou adicionar o meu leite, o creme de leite e o leite condensado. E agora, gente, eu vou adicionar aqui o suco, tá? 25 gramas de suco, vou fazer um pacotinho de suco, pode ser de qualquer marca, eu tô usando essa, recomendo, tá? Porque ela não tem tanto açúcar e ela tem um sabor mais forte do morango, tá bom? Agora é só bater por alguns minutos até misturar tudo. Prontinho, gente, já bati. Fica assim a nossa base do sorvete de morango. Olha que bonito fica, já fica grossinho. Agora eu vou adicionar num potinho, gente, pode ser qualquer potinho que tenha tampa, pode ser de vidro ou de plástico. Eu tenho aqui que eu sempre uso, gente, um potinho que é próprio de sorvete, só que eu compro sorvete às vezes e eu guardo os potinhos pra fazer os meus caseirinhos, mas pode ser qualquer pote, tá? Que você tenha aí que tenha tampa. Bom, gente, ó, vou adicionar aqui no meu pote toda a minha mistura que eu bati. Ó, gente, coloquei aqui no potinho. Agora eu vou tampar. Ó, gente, tampei. Agora eu vou levar pro congelador até ele começar a congelar, tá? Mais ou menos umas 3, 4 horas de congelador. E depois a gente vai bater ele novamente, só que na batedeira, tá? Gente, ele vai aumentar bastante. Esse sorvete, gente, ele rende mais de 3 litros. Deve dar até pra vender, porque esse sorvete fica idêntico ao industrializado. Ok? Vou levar lá pro congelador e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, depois de umas 3 horas que eu deixei no congelador, ficou assim. Ó, gente, como ficou. Ele começa a congelar, tá? Nas laterais. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. As laterais dele tá congelado já. Mas aqui no meio ainda não tá. Só que ele fica bem frio. Depois desse tempo, tá? Ele começou a congelar assim. Aí vocês já podem bater ele, tá? Ó, gente, coloquei aqui na batedeira. Agora eu vou adicionar uma colher de chá de liga neutra e uma colher de emulsificante, tá? Bom, gente, ó. Uma colherinha de liga neutra, uma colher de chá. E agora eu vou colocar uma colher de chá também de emulsificante, tá? Ó, coloquei. Agora é só bater. Pode bater em velocidade alta até dobrar de volume. Eu vou mostrar pra vocês depois como ele fica. Bom, gente, ficou assim, ó. Bati até dobrar de volume. E ele fica assim bem cremoso. Gente, ele arrende muito mesmo esse sorvete. Ele é maravilhoso. Acho que no vídeo não tá dando pra ver direito, mas ele fica um rosa meio claro, mas não tão clarinho. Olha como fica bonito, gente, ó. Tem que ficar nessa consistência. E, tá, ele aumenta muito o volume dele. Ele tava meio litro, mais ou menos. Tá um pouquinho mais de meio litro no pote. Agora deu a batedeira quase cheia. Ele rende mais de três litros de sorvete. E agora eu vou colocar aqui no potinho. Novamente, tá? Tá aqui no potinho de sorvete. E vou levar pro congelador. Ó, gente. Colocar no pote até encher. Bom, gente, ó. Enchi o pote mesmo. Esse pote é de dois litros. E ainda sobrou bastante aqui na bolca. Eu vou colocar em outro potinho. Até deixei aqui. E agora, gente, eu vou tampar e vou levar pro congelador até pegar a consistência, tá? Eu sempre deixo de um dia pro outro. Normalmente, quando eu faço. Ou se não, você faz de manhã. Pode tá consumindo à noite. Mas eu gosto de deixar fazendo agora. Eu vou consumir só amanhã. Ó, fechadinho o pote. Só levar pro congelador até congelar. E depois você pode servir. Ok, gente? Vou levar lá e depois eu mostro pra vocês que tiver pronta a consistência que ele fica. Mas eu garanto pra vocês, ele fica idêntico ao industrializado. Então, compensa bastante porque sai muito. Mas em conta você tá fazendo em casa. E você sabe que você tá usando também. Então, eu gosto bastante de fazer sorvete caseiro. Eu vou levar lá e depois eu mostro pra vocês como fica a textura dele. Bom, gente. Meu sorvete de morango já tá pronto. Eu vim mostrar pra vocês como ele fica, tá? A textura dele. É muito bom esse sorvete, gente. Super recomendo vocês estarem fazendo. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso, gente. Fica delicioso. Vou colocar aqui numa tacinha. Aqui, por conta da iluminação, gente. Da luz. Ele tá parecendo um rosa mais clarinho. Mas ele não fica tão claro, não. Então, ele fica do mesmo tom dos industrializados, tá bom? Aqui a luz, às vezes, parece que deixa um pouco mais claro. Super recomendo vocês estarem fazendo aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E olha que lindo que fica esse sorvete. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui vocês podem estar colocando uma calda por cima. Ou até mesmo, gente, tem uma geleia que eu ensinei já pra vocês aqui no canal. Fica maravilhoso vocês colocarem no meio do sorvete de morango, tá? Uma geleia de morango. Então, pra quem quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem colocar no meio, também fica muito bom. Dessa vez, eu não coloquei. Só fiz somente o sorvete mesmo. E é isso. Fica super cremoso. Perfeito esse sorvete. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam aí de deixar o like. E também se inscrevam no canal, tá bom? Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.